Vamos fazer uma pesquisa aqui na PubMed sobre dieta cetogênica. Temos um grande aumento no interesse por dieta cetogênica, se pegarmos aqui 1995 pra cá, olha a curva de crescimento nesses estudos, podemos filtrar por estudos de melhor qualidade, vamos encontrar também um crescente nessas publicações, podemos também filtrar a dieta cetogênica pra condições específicas como a epilepsia, 2023, olha, não estamos nem no meio do ano ainda e já tem um grande número de estudos, a dieta cetogênica tem sido utilizada também pro tratamento de desordens neurológicas, vamos começar a ver, olha, o uso da dieta cetogênica pro tratamento de depressão, ansiedade, também obesidade, síndrome metabólica, diabetes, doença de Alzheimer e se você é da área de saúde e nunca teve aula sobre dieta cetogênica terapêutica, tá na hora de ter. Vai entrar no ar na plataforma t21.vídeo, uma série específica sobre dieta cetogênica terapêutica com passo a passo, não é dieta cetogênica que a gente encontra no YouTube, é a dieta cetogênica da neurologia e da psiquiatria, se você é médico ou nutricionista e não está por dentro dos cálculos da forma de implementação, de acompanhamento, acesse a plataforma t21.vídeo.